Está no ar o programa Caderno Digital. Olá, obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no Caderno Digital, programa de entrevistas da Rede TV Tech em parceria com a TV Câmara de Jundiaí. A gente recebe pessoas para falar sobre prestação de serviços, variedades, personalidades da nossa cidade, bastante informação aqui no Caderno Digital, lembrando que o nosso conteúdo está nas mídias sociais, basta procurar por TV Tech Jundiaí. E no nosso tema de hoje, a gente recebe a Ana Maria Carrara Quagio, ela é diretora técnica do Grupo de Apoio à Adoção Semente. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Grupo de Apoio à Adoção Semente. O que é o grupo, para quem não conhece? Apresenta para a gente. O Grupo de Apoio à Adoção faz parte de um movimento nacional e existe no Brasil todo. Em Jundiaí, o nosso grupo está desde o ano 2000, foi criado a partir de uma parceria com a Vara da Infância e Juventude, e estamos nesses anos todos oferecendo oportunidade para aqueles que querem adotar, para aqueles que já adotaram, um espaço de conversa, de diálogo, de troca, de vivência. E esse nome semente é só do grupo de Jundiaí, ou abrange o país todo? Não, esse é de Jundiaí. Nós temos a Associação Nacional, que se chama Angaade, e aí em cada espaço, em cada cidade, em cada estado, que vai se criando outro grupo, as pessoas vão escolhendo os nomes. Mas todos nós seguimos essa Associação Nacional, que dá para a gente o norte de trabalho, as orientações, os caminhos. Conta um pouquinho do início de tudo, porque você estava lá, desde o comecinho. Sim, estava. Eu sou funcionária pública, assistente social, judiciário, onde me aposentei. E no ano 2000, a equipe técnica da época precisava fazer alguma coisa na cidade para mudar um pouco o conceito da adoção. Então, nós reunimos aquelas pessoas que estavam no cadastro, na época, fizemos um curso de várias noites, e ao final lançamos a ideia de formar um grupo aqui em Jundiaí. Porque já desde a década de 90, os grupos já estavam iniciando no Brasil. E alguns pais, por adoção que lá estavam, assumiram essa tarefa, assim, meio de pronto. E começou bem pequenininho, reuniões com meia dúzia de pessoas, e foi crescendo, porque a vara da infância, onde eu trabalhava, não tinha esse braço que era estendido para além do judiciário. A gente sabe que as famílias vivem no seu cotidiano. Então, o nosso trabalho ficava muito técnico na área da adoção, aqui em Jundiaí. Esse grupo veio para dar esse suporte no cotidiano. Então, os pais que ali se reuniam, aqueles que queriam adotar, iam ali para trocar mesmo os medos, as fantasias, as dificuldades no início da adaptação com a criança. E esse trabalho foi crescendo. Hoje a gente trabalha em parceria também com a vara, mas com as instituições de acolhimento, com os outros órgãos da cidade. Então, o trabalho cresceu nesses 18 anos. E você acredita que o fato de existir o grupo, de existir essa abertura para as pessoas se tirarem dúvidas, se esclarecerem, incentiva a adoção na nossa cidade? Eu acredito que o incentivo, ele acontece, mas ele não é o essencial. Porque, na verdade, para você adotar uma pessoa, você tem que ter o desejo de adotar. Não é uma necessidade que vem de uma conversa. É um desejo muito fundo de cada um, de querer ser pai, de querer ser mãe. Ter esse espaço é fundamental para que as pessoas tirem suas dúvidas. As pessoas acham que não ter medo, quando se fala de adoção, não ter fantasia, é ruim. E, pelo contrário, a gente não pode ter medo de falar sobre isso. Então, o grupo é para isso. É para que as pessoas que pensam em adotar, já ouviram falar de adoção, estejam ali para ir tirando esses preconceitos, para ir modificando um pouco a cultura que a gente tem de adoção. Então, o grupo é essencial. Existem pesquisas feitas com pessoas que frequentam o grupo e pessoas que não frequentam, no cuidado com o filho, o quanto aqueles pais, por adoção, são mais cuidadosos, têm um olhar mais sensível para as dificuldades que surgem. Então, a gente acredita que é um trabalho que vem agregar bastante. E vocês têm uma sede própria, um espaço de vocês, agora, depois de tanto tempo já de atividades? É, então, nós temos uma sala que foi cedida, fica no centro da cidade, mas não é suficiente para a gente fazer todas as nossas atividades. Nós temos parceiros, né? A gente utiliza o centro de capacitação da Unidade de Gestão da Educação, já há muitos anos, porque o nosso grupo, ele reúne muitas pessoas. A gente tem reunião que tem 120, 130 pessoas. Então, a gente não dá para fazer na nossa salinha. Mas é um espaço muito bom, porque ali ficam as questões mais administrativas, reuniões de diretoria, né? Dos grupos menores, capacitação. Então, é um trabalho diário mesmo. Não é assim, uma vez por semana a gente se encontra, vocês têm atividades sempre? Não. As reuniões do grupo são as últimas terças-feiras do mês, na Argos, às 19 horas. E aí, cada diretoria que compõe o semente, porque nós somos oficialmente regularizados, então, temos diretoria. Cada diretoria tem a sua função e se reúne com a sua equipe ou faz de casa mesmo o trabalho, né? Então, a gente não está na sede diariamente, né? Mas a gente tem reuniões fora da rede, enfim. Então, quando a gente se reúne mesmo, são essas terças-feiras e quando existe algum evento. Então, a gente tem vários eventos, né? Durante o ano que a gente está junto. E vocês mesmos que organizam esses eventos, porque também isso dá um trabalho, né? Sim. Nós somos todos voluntários, né? O grupo de apoio à adoção não tem nenhum funcionário. Nós somos aproximadamente 35 voluntários que têm uma função, seja na reunião mensal, seja em alguma diretoria. E temos essa diretoria de eventos, que promove alguns eventos para angariar fundo, porque nós não temos fins lucrativos. Mas a gente precisa do dinheiro para fazer nosso material de divulgação, né? A gente tem as nossas reuniões mensais que precisa ter ali um cafezinho, um lanchinho. A gente faz visitas nas instituições, a gente faz capacitação. Então, esse dinheiro é para a gente manter essas atividades, capacitações principalmente, né? Porque hoje trabalhar com a infância e juventude requer muito conhecimento, né? Qualquer voluntário que queira se doar a essa área precisa saber que ele precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, o todo o aparato legal que a gente tem, porque não é brincadeira a gente trabalhar nessa área, né? Não basta ter boa vontade, caridade, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque a criança e o adolescente merecem muito respeito da gente. Com certeza. Muito obrigada, porque a gente vai agora para o intervalo. E daqui a pouco o Caderno Digital está de volta para falar sobre adoção. Caderno Digital, de volta. Hoje a gente está falando com a Ana Maria sobre o Grupo de Apoio à Adoção Semente, que existe aqui em Jundiaí desde o ano 2000, né, Ana? E como está hoje a questão da procura? As pessoas vão até vocês do Grupo de Apoio perguntar como funciona esse processo de adoção, perguntar se você, por exemplo, é mãe que tem filho adotivo, como foi para você? Querer conhecer um pouco mais? Funciona assim. As pessoas que querem adotar devem procurar o fórum, né? Porque é ali que se inicia todo o processo da habilitação, o processo legal. E o fórum encaminha para o grupo, porque devido à nossa parceria, nós fazemos a preparação em conjunto. Mas sim, tem aquelas pessoas que vão diretamente ao grupo, né, e que são muito bem acolhidos. Ali a gente tem um grupo, que é o Grupo de Reflexão, que reúne as pessoas que têm interesse, aquelas que estão aguardando, estudantes. Quem quiser chegar, será bem-vindo. A gente vê que essas pessoas que vêm do fórum, né, já estão com aquela ideia um pouco mais amadurecida, no sentido de darem esse passo, vamos entrar com o processo. Aqueles que vão diretamente até nós, ainda estão num processo anterior, que é de conhecer, saber se é isso mesmo que querem, né? É, foi o que eu imaginei, porque aí nem vão até o fórum primeiro. Eles já vão primeiro conversar com vocês, para saber se vão procurar o fórum, não é? Isso mesmo. E a gente é muito aberto, a gente acolhe. Todas as reuniões nossas têm depoimento, então eles têm contato com a experiência vivida no cotidiano, né, seja de uma adoção de criança menor, de uma criança maior, de grupos de irmãos. Então, ali, aqueles que quiserem, sei lá, caminhar um pouquinho nesse processo de amadurecimento, primeiro, antes de entrar com o processo legal, é importante, sim, frequentar o semente. E vocês têm essa orientação até com questão de burocracia? Ou o fórum mesmo já dá conta disso? É, sempre a gente tem, né, os questionamentos no grupo, porque é um grupo muito participativo, a gente deixa em aberto para questões. A questão da burocracia, ela pode ser vista sob duas maneiras. Uma, do entrave, né, que as pessoas acham que quanto mais burocrático, pior é, né, mais difícil, demora. Nós procuramos ver sobre uma outra ótica, que é necessário esse processo, ainda que burocrático, para que a pessoa possa amadurecer nessa ideia da adoção. Você adotar um filho não pode ser algo que venha por uma motivação muito superficial, né, ou por uma motivação que seja sua enquanto pessoa. Por exemplo, eu não posso ter filhos biológicos, então eu vou adotar. Eu estou com o casamento meio abalado, então quem sabe um filho vai resolver essa questão. Ou eu fiz uma promessa e eu tenho que adotar. Esse tipo de motivação não reúne condições para que essa pessoa adote e seja uma adoção bem-sucedida. Quais são as motivações positivas? Principalmente querer ser pai e mãe, né. Então a gente faz uma reflexão nos grupos de preparação sobre a diferença que existe entre necessidade e desejo, né. Necessidade, eu tenho a necessidade, sei lá, de ter um relógio, ter um sapato novo, uma roupa legal para ir numa festa, né. O desejo não é algo que você constrói, que vem sendo construído internamente, né. Então a gente fala que a necessidade, ela vem de fora para dentro, e o desejo de dentro para fora. Bem interessante. Então assim, você adotar um filho é porque você quer ser mãe e ser pai, né. Então isso é... e aí fica fácil das pessoas entenderem quais são as motivações, né. E as dúvidas, as angústias, o que é mais comum de vocês receberem com relação a perguntas e medos? Acho que o que mais paira na história, né, dessas famílias, logo que inicia todo esse processo, é o medo em relação à família biológica, né, de que essa criança que vem para ela não vai voltar mais para aquela outra família, né. E aí a gente aproveita essa questão para dizer que o processo legal feito numa vara da infância e juventude, ele é 100% de chance disso não acontecer. Então por isso que o nosso trabalho é todo em sintonia com a legislação e em parceria com a vara. Além disso, é o medo de não ser amado, de não ser aceito, de não ser adotado por aquele filho, né. Porque a gente esquece que esse filho, essa criança, também é um sujeito, né, é uma pessoa. E dependendo da idade, essa criança também pode dizer se ela quer ou não aquele pai, aquela mãe, aquela família, né. Então acho que isso é o que mais perpassa entre os pretendentes, né, que a gente observa. E auxílio psicológico e jurídico, tudo isso também o grupo proporciona? Sim, nós temos uma diretoria jurídica que quando existe alguma dificuldade é dada a orientação, né, não é feito o processo, não acompanha-se o processo, mas é dada a orientação e encaminhado. E o psicológico também, a gente tem alguns psicólogos no grupo que fazem essa orientação. Agora, vocês têm contato também, não só com os candidatos à adoção, mas com as crianças que esperam ansiosamente serem adotadas? Temos. Nós fazemos alguns eventos durante o ano junto com as instituições de acolhimento. Então a gente tem visitas, nós levamos esses pretendentes até as casas, né, onde eles conhecem o ambiente. A gente faz a semana da adoção, que tem algum momento que as crianças participam, o jantar da família e outras atividades que eles participam conosco. Então a gente tem sim. Porque é por eles também que a gente está nesse nosso trabalho, né. E você percebe que existe mesmo uma expectativa por parte das crianças que já compreendem a situação delas? Sim. E assim, o mais difícil para nós, né, que estamos nessa frente, é ver essas crianças crescendo, se tornando adolescentes, jovens, né, dentro de uma instituição. Então a gente procura mesmo ser essa voz deles, trazê-los para a convivência nossa, tornando-os visíveis à sociedade, porque muitos deles estão lá e a gente nem sabe quem são, qual o nome, o que faz, o que gosta, o que pretende, né. Então a gente tem um projeto que chama O Que Os Olhos Vêm e O Coração Sente, que a gente procura trabalhar essas questões. Muito interessante. Inclusive, quando eu já fiz reportagem em uma dessas casas de abrigo, eu fiquei impressionada de saber que a gente não tem tanta informação a respeito disso, que já aconteceu, assim, aqui em Jundiaí, da criança atingir a maioridade dentro da casa lá de abrigo, do abrigo, e aí, para onde que vai? Porque não pode ficar lá mais, né. É uma preocupação muito grande, atual, né, já há alguns anos, mas hoje a gente está trabalhando muito isso na rede, em relação às repúblicas, né, que é uma proposta da lei, né, da assistência, que tem que existir essa casa para esses jovens, porque com 18 anos eles não estão preparados, ainda que os abrigos trabalhem, autonomia, né, a gente vê que eles ainda precisam de um apoio, né, e estamos nesse caminho agora. Ah, sim, muito bem pensado isso, uma ação necessária, né. Sim. Então a gente vai agora para mais um intervalo rapidinho e volta já, já. Estamos de volta com o programa Caderno Digital, hoje a gente está falando de adoção, e quem está comigo é a Ana Maria, a Ana Maria que é do grupo de apoio à adoção Semente, aqui de Jundiaí. Ana, a gente já falou bastante coisa das ações que vocês desenvolvem, de todo esse trabalho que vocês iniciaram lá no ano 2000, agora, vocês dividem as ações de vocês por meio de projetos de trabalho? Quais são os principais deles, o que a gente pode divulgar? O nosso carro-chefe são as reuniões mensais, né, nós temos nessa última terça-feira do mês, o grupo de reflexão, o grupo de pais, que é para aqueles que já adotaram, e o grupo do Sementinha, para crianças menores de 11 anos, e o Sementim, para os adolescentes. Então, nessa terça reuniões, esses quatro dias. Temos a preparação para os pretendentes, que é feita em parceria com a Vara da Infância, e a gente tem três projetos. Então, o primeiro projeto é o que os olhos veem e o coração sente, é um projeto que visa dar visibilidade a esses adolescentes e crianças que estão nas instituições de acolhimento, por várias atividades, onde a gente os envolve, né, e tem esse momento em que eles podem se colocar, né. Nós temos o projeto que é de um bazar que a gente tem, que a gente faz, que chama Semente em Movimento. Temos o projeto de Mãos Dadas, que é um projeto de capacitação interna e externa. Então, nós, como somos o único grupo em Jundiaí que trabalha com adoção, nós nos sentimos responsáveis também por levar essa informação aos espaços onde somos chamados, para colocar, né, diante da sociedade aquilo que a gente faz, o que tem sido falado de adoção atualmente, as mudanças da legislação. Então, a gente procura sempre estar à disposição de escolas, de grupos, né, para que a gente possa falar de adoção. E hoje, em primeira mão, estamos lançando, né, um projeto que se chama Ombro Amigo. Um projeto que tem como objetivo acolher aquela criança e aquela família que acabaram de se encontrar. Então, eu estou adotando e você que já adotou, que faz parte desse projeto, você vai ser meu Ombro Amigo, né, então, para as questões do cotidiano, né, sei lá, a criança fez isso, será que é normal, não é, eu estou com problema no fórum, você passou por isso, enfim, é mesmo uma companhia nesse início de relacionamento. A gente observou durante algum tempo o quanto esse início de relação é fundamental para que essa adoção possa dar certo. E se a família está sozinha, é muito mais fácil de os problemas virem, né, de desânimo, de não saber o que fazer, de, enfim. Então, esse projeto é muito simples, mas a gente espera que ele possa ter um fruto legal. Sim, é simples, mas é importante, é dia a dia. E aí vem aquela pergunta, que não é tão agradável, mas que todo mundo quer saber. Uma adoção pode não dar certo e a pessoa devolver a criança? Pode. Isso existe? Existe. Na legislação, isso está colocado, né, que durante o estágio de convivência, ou seja, quando aquela criança vai para a família sob guarda, esse período é de adaptação, de ambas as partes. E que se houver alguma questão fundamental, não pode ser qualquer questão, né, que no trabalho de acompanhamento técnico que o fórum faz, né, que a pessoa às vezes também faz com terapeuta, enfim, observa-se uma questão muito importante, ela pode ser interrompida esse estágio. E aí, então, acontece a devolução. Só que, para a criança ou para o adolescente, quando ela inicia um processo de aproximação com uma família, para ela já está concluída essa adoção, para ela já é adoção. E quando há essa devolução, é um sofrimento muito grande, porque é uma nova perda, né? Essas crianças já perderam muitas coisas na vida. E, então, seria mais uma perda que teria que ser trabalhada, né, por ela. Então, todo o trabalho que é feito na área da adoção, é pensando de que esse momento não aconteça, né? Então, por isso do tempo, por isso da preparação obrigatória, por isso da frequência nos grupos de apoio, das leituras, das conversas, né? A gente bate muito nisso, porque quanto mais a pessoa estiver preparada, inserida no mundo da adoção, não naquilo que a gente ouve falar, não. Na realidade, menos chance de acontecer a devolução. E ainda existe aquela questão de crianças um pouquinho mais velhas não terem tantas chances? Sim. Apesar de que a curva hoje está num outro patamar, felizmente, né? Alguns anos atrás eram bebês, né? Até um ano, dois anos. Hoje não, a gente consegue colocar nas cidades, né, crianças maiores de 4, 5, 6, 7 anos, né? Também a questão da cor modificou um pouco, a questão da idade, né, como eu já falei, do sexo. Então, assim, está melhorando essa curva, né? Mas, o que a gente vê é que ainda não alcançou a realidade das crianças prontas para a adoção. É um processo que demora. Demora. É uma mudança de consciência, né? Isso, uma construção. É, isso tem que ser mesmo. A gente tem que ir acreditando e ir trabalhando. E vocês têm ações legais para esse ano, principalmente por ser o ano de maioridade do grupo? É, pois é. Nós estamos já organizando a semana da adoção, que acontece do dia 20 ao dia 25 de maio. E é uma semana que está no calendário municipal, nós temos vários eventos. Teremos, na terça-feira, dia 22, uma conferência muito importante sobre o tema central da nossa semana, que é convivência familiar e comunitária, direito absoluto de toda criança e adolescente. Vem a Suzana Schettini, uma psicóloga, mestra, uma pessoa fantástica do nosso movimento, que é mãe por adoção, vem lá do Recife falar para a gente, né? Então, nós não podemos perder a chance de ouvi-la. Nós vamos ter a caminhada no parque no dia 20, teremos outros dois momentos importantes no dia 24 com os universitários e no dia 25, que é o dia nacional da adoção, nós teremos uma reunião com os profissionais da rede, vindo também uma convidada importante lá do Triângulo Mineiro, a Cláudia, que vem trazer algumas reflexões para a gente sobre como essas crianças que estão acolhidas e estão vivendo em Portugal, de uma pesquisa que ela traz para a gente refletir, né? Aproveitando as experiências e tentando fazer um link com a nossa realidade. Então, esse é o principal evento que nós temos no ano, é a semana da adoção. Já está feito o convite para todo mundo. Temos também o jantar da família, que será em setembro, teremos outras oportunidades, né? Para falar e trabalhar nesses projetos, no nosso dia a dia, né? Que a gente se sente muito feliz em estar trabalhando nessa área e acreditamos que o nosso grupo é um grupo que tem o respeito, né? Da Vara, das outras instituições. E da própria sociedade. E da sociedade, exatamente. E para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, vão entrar em contato. Vocês usam bastante Facebook? É, Facebook, né? Procurar H-Semente e fazer os questionamentos. Tem algumas pessoas que administram e que encaminham as dúvidas e toda a diretoria vai respondendo, né? Às vezes não é na hora, mas a gente consegue dar o retorno. E também pelo telefone, né? Que tem o WhatsApp, fiquem à vontade. É 94-126-6161. Muito bom. Obrigada pela sua participação. Foi muito legal. Nós que agradecemos a oportunidade e queremos contar com vocês na cobertura da nossa semana. Estaremos lá, Ana. A gente vai ficando por aqui, Caderno Digital. A gente volta na próxima edição e eu espero você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.